Então rapaziada, quero agradecer aqui logo no começo, certo? Pelo 700 inscritos, muito aí, muito obrigado mesmo, tá ligado mano? Quero agradecer a geral aí que colou aqui no canal, que ajudou aí a pegar os 700 inscritos Tamo aí com 715, 714, alguma coisa assim Vamos agora com 800 inscritos naquele pique, tô com a meta aí de pegar mil inscritos rapaziada Nesse ano ainda, certo? Dá algo essa força pra mim mano, compartilhando o vídeo aí pra geral naquele pique E tamo junto rapaziada Lancei logo aqui o de lá, tá certo? O Gemoto mano, vou tá mostrando pra vocês nesse instante aí como que tá o ronco mano E vou tá dando aquele rolezão brabo, tá ligado família? Se pá, eu vou colocar o retrovisor da F800 e só a rabeta mano, tá ligado? A placa eu vejo aí depois aí se eu consigo colocar E o retrovisor também né mano, que é meio difícil, meio complicado, tá ligado? Tá editando esses parados assim de moto É o cara tentando trocar ideia com a mina mano, a mina nem tá Nem paga as ideias, qual foi tiozão? Deixando ele em paz lá, enfim Então rapaziada, puxar aquele motovlogzão pancada logo aí, certo? Já deixa o likeão no vídeo Já se inscreve no canal também se não é inscrito E ative o sininho de notificações E para quem quiser me seguir no Instagram É isso que tá aparecendo aí na tela, fechou? E tamo junto família, bora lá puxar aquele motovlogzão pancada E já volto com vocês Rapaziada, se liga só no corte de giro mano, no de lata Pega Se ligou né rapaziada, a moto tá pelo mano Ainda mais com esse O geral sai da frente Toma Naquele pique né rapaziada, bora dar aquele rolezão Simples, tá ligado? Puxar uns grauzão aí Já vem a polícia na cola né rapaziada, também Puxar aquele motovlogzão Puxar uns grauzinho também Hoje a rua tá cheia de polícia rapaziada Tá vendo isso aí assim, não sei porquê mano Toma, já puxar logo aquele grau aí ó E um corte de giro logo Já pra deixar uma estira, naquele pique aí ó Aí, eu tô falando meu não, é cheio de polícia rapaziada Tá dando nem pra gravar Toma Bora puxar aqui rapaziada Fazer uma trilha aqui rapidinho, certo? Uma mini trilha O vídeo de hoje vai ser curto, tá ligado? Só pra Deixar vocês atualizados aí E a rotina do canal vai mudar rapaziada, tá ligado? Não vai sair vídeo que nessa semana saiu não Vai mudar porque as aulas tá voltando, certo? Aí eu tenho que gravar vídeo agora só sábado e domingo A partir das 6, 7, 8 horas Pode colar aí, sábado e domingo vai ter vídeo, entendeu? Aí bora fazer aquela trilhazinha aqui ó Uma mini trilha né rapaziada, nem aquela trilha nossa Ó, puxar aquele grauzão ó Devagar aqui porque tem pedestre, tá ligado? Aqui não era nem pra estar andando de moto Eu sou doido mano Olha o cara fazendo caminhada Viajante, a porra toda aqui Olha aí ó Já vou puxar logo por acalto pra rua né filho? Vai com a que pega alguém aí Dá pra passar Eita rapaziada O vídeo de hoje é simplesinho mesmo, tá ligado? Só pra mostrar o gemoto aí pra vocês Ó, de latão Eu nasci logo o escapamento novo aí na Titan Já toma logo Já toma logo aquela raspada na placa né filho? Naquele pique Acho que abriu o farol né mano? Nem sei velho Você retrovisou rapaziada Aí é complicado né Tá travando um pouco rapaziada Eu acho Mas talvez seja por causa do gravador certo? Só grausão ó filho Se eu nem que falar tá ligado rapaziada Hoje só vai ser aquele motovlogzão andando aqui mesmo Dá pra ser um vídeo melhor Mas hoje é meio de semana velho Não gosto de gravar vídeo no meio de semana não rapaziada Tá travando mesmo rapaziada Bora encostar aqui na praia Já sei rapaziada Vou puxar um grau aqui primeiro Eita Rapaziada Rapaziada eu tô bração hoje Viu mano Diz ela pra vocês aqui Tô um bração da porra hoje Pode puxar o primeiro grauzão aqui Cortando de giro né velho Bora ver se não é isso Será que sai mano né Pode puxar aqui rapaziada Sabia que aquele carro ia buzinar mano Tá no controle do foguete rapaziada Você é louco calma Calma filho Olha o gordinho no meio da rua Passar logo por cima Se ligar o cara tá desfilando Só porque a droguinha tá aí se achando Não é bem assim não rapaziada Ah mano não desiste Você é louco Até o gravador foi pra lá Naquele pique ó Toma Então rapaziada Vídeozão de hoje foi esse mesmo Certo Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele likezão Você é louco rapaziada Um picado né filho Toma Pegando o banco Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí no vídeo A meta desse vídeo aqui De like desse vídeo Desse vídeo É 30 likes Então Já senta o dedão no like aí E tamo junto De lá tá cantando né rapaziada De lá tá cantando né rapaziada